Bom dia Bela, bom dia Felipe, bom dia mundo, aqui é o meu cantinho onde eu cuido das minhas plantas, da minha cabeça, né, onde eu desestresso do dia a dia, tem algumas plantas aqui que estão, estava debilitadas, eu estou cuidando delas, passei as para o tronquinho, que elas não se adaptaram no vaso plástico, estava apodrecendo, aí tem a male, tem essa micro bem fofinha aqui que eu adoro, também micros, tem a sofronite também que eu amo, tem, olha, que lindinha gente, muito linda, pois é, então assim, cada um tem um cantinho, né, o meu é improvisado por enquanto, eu vou colocar também, fazer um orquidade, se Deus quiser, mas por enquanto é aqui que eu cuido delas, das minhas micros, das minhas ocrianas, que eu amo, e agora faixa um bom filo, Então é isso, aqui é o meu cantinho, meu nome é Ângela Rocha de Oliveira, beijo a todos.